E canta assim que eu vou, leleô Ao som de fã que eu tô que tô, o leme é liberdade, paz e amor E canta assim que eu vou, neguinho, leleô Ao som de fã que eu tô que tô, o leme é liberdade, paz e amor A favela que veio a chorar, hoje segue contente a cantar Eu já disse eu só quero é ser feliz, quem também quer vem comigo, então vamos lá E canta, lalaiá, e canta, lalaiá Um dia na favela um moleque doido fez uma canção Falando a real, covardia, injustiça e decepção Todo meu sentimento, revolta e ódio escrito num papel Me referindo a uma parte da sociedade que é mais cruel E sempre virou as costas pra comunidade o povo da favela Apesar de termos pobres tem muita gente boa envolvida nela O moleque doido refletiu, escreveu pra sempre me lembrar Pode a favela, não cala, prepara os ouvidos, cês vão escutar Cadê a educação? Ilumina o garoto que também quer ser cidadão E preste atenção Aquele moleque no sinal futuro da nação Canta assim que eu vou Lê, lê, ô Alça um dois de pão que eu tô que tô O leme é a liberdade e paz e amor E canta assim que eu vou, neguinho Ligue-me! O leme é a liberdade e paz e amor A favela que veio a chorar Hoje segue contentinha a cantar Eu já disse eu só quero é ser feliz Quem também quer vem comigo, então vamos lá E canta, lalaiá, ô E canta, lalaiá Moleque doido, tu não é herdeiro Teu pai não é rico, tu é guerreiro Faz uma bolica, pega um real de cuja e entoma Rai, entoma Rai O demorou, neguinho, não pode desistir Você tem que ter fé Pois sempre foi assim Vou ter que te lembrar das coisas ruins Que você já passou na vida Tu sabe o que é o frio Tu passou fome, irmão Tá lembrado, neguinho Quanta decepção Por isso eu digo que você tem que ter calma e fé no coração Sabe o que eu fiz Vendi bala no trem Eu já vendi limão Já fui da puna bem Fui maltratado, jão Graças a Deus, família linda Várias filhas e alguns filhões Moleque doido, tu não é herdeiro Teu pai não é rico, tu é guerreiro Faz uma bolica, pega um real de cuja e entoma Já fui de rua, eu já Hoje virei cantor Sucesso no Brasil Fui pro exterior Fui pro exterior Pra falar com Deus Avô tá doente, o avô faleceu E o avô faleceu Quando o moleque nasceu Estava chovendo O pai dele morreu E a mãe no veneno Dobrou o joelho Pra falar com Deus Pra falar com Deus Avô tá doente, o avô faleceu Sou mais um filho da favela Vítima da violência As cicatrizes Tenho cinco redondas Que foram feitas por arma de fogo E eu já sofri muita sequela E tenho muita saudade da família Da família da cadinha que a família tinha lá no pé do morro Oi da família Da família da cadinha que a família tinha lá no pé do morro Me diga aí O que um garoto pré-maldado de onze anos de idade Vai poder fazer sozinho Me ensina Como é viver a vida Independente dos espelhos que eu pude ter Difícil Quando o moleque cresceu A chapa fervendo Arroz com feijão Era o alimento Uma mina gestante E um filho nasceu Eu nada entendendo A chama acendeu Se liga Antiguidade ainda é posto E vê se não dê desgosto Sigo proceder Sem vício A vida É difícil Não é fácil Quem subiu Veio de baixo Desistir Por quê? Faz isso assim Faz Como Martin Luther King De Ligue B De Ligue Ninho Pala lá Paz Como o Taizão e o Ring Oi caipa dentro o Sidinho Paz Como Martin Luther King De Ligue B De Ligue Ninho Pala lá Paz Como o Taizão e o Ring Oi caipa dentro o Sidinho Brasil Tchau 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 Tchau